Avião sem asa, o que é sem brasa, sou eu, assim sem você Conta pra mim, de bola sem bola, pipi, uja e frajola, sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos E prepará-los para um futuro de sucesso O Ministério da Educação criou o programa Conta pra mim Confira no site do MEC materiais, orientações e práticas de literacia familiar